Bom dia pessoal, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente aqui, eu tive um problema de intoxicação alimentar, não dormi a noite toda aqui, tá uma situação complicada aqui, tá? Mas eu quero comentar aqui nessa análise um ponto importante aí que teve perguntas ontem, inclusive no meu Instagram, e eu queria reforçar esse assunto aqui, deixar um pouco mais claro pro pessoal entender pra onde a gente tá indo com os mercados aí, tá? Tá? Então, tá todo mundo preocupado com o pivô do FED, né? E o pivô do FED que vai importar agora é como esse pivô vai ser, né? Se vai ser um pivô bom, vai ser um pivô, né? Se vai ser um hard landing ou um soft landing, tá? E eu comentei também ontem no Instagram, aliás, se você não tá me seguindo no Instagram, tinha convido a se inscrever ali, né? E me seguir lá, eu abri um caixinho de perguntas ontem, não sei se eu vou abrir hoje, que eu tô meio mal aqui mesmo, minha cara não tá boa, não dormia a noite toda praticamente, né? Então, assim, ó, o que que é importante aqui, pessoal? Olha só, isso aqui é a curva, né? Juros aqui, a inversão da curva, né? Então, juros de 10 anos menos juros de 2 anos aqui nos Estados Unidos, certo? E o que que acontece, ó? Quando a gente tem essa curva aqui que fica negativa, né? A inversão da curva fica negativa, quanto mais tempo a gente fica aqui embaixo, pior, né? Então, a gente teve ali, lá, teve várias crises aí que a gente pode acompanhar, né? De 1929 e tal, e todas aí, elas aconteceram depois de ter essa inversão da curva ficar negativa aqui, no caso, tá? E agora, agora a gente tá desinvertendo essa curva, certo? Então, esse é o ponto principal aqui. Eu recomendo, inclusive, que eu recomendei no Instagram ontem pro pessoal aí, assistir esse vídeo aqui do Game of Trends, que explica direitinho, ó, tá? A inversão da curva de juros, tá? Mostra aqui certinho, ele faz uma amostra que aconteceu lá em 1929, né? Eu vou deixar o link desse vídeo aqui em cima pra você aí, tá? Pra dar uma assistida. É inglês, mas acho que vale a pena, tá? Assistir pra você entender o que eu quero dizer aqui também. E ele fala também sobre a questão do desemprego, né? Por que que o payroll, então, na sexta-feira, ele é muito importante? É o indicador mais importante que a gente vai ter, tá? Agora é o payroll de fato, pessoal. Por quê? Porque se o payroll vir fraco, a gente tá indo pra um caminho de um cenário de hard lending, tá? Olha só, nessa gráfico aqui, eu coloquei, inclusive, aqui, ó, a taxa de desemprego dos Estados Unidos, tá? Esse aqui é o indicador que eu usei. Unemployment rate, tá bom? E a gente pode ver que todas as vezes que a gente teve recessões aqui complicadas, a gente teve a desinversão da curva de juros, só que uma curva, ela desinverteu aqui, ó, ou seja, passou de zero, né, de negativo, passou pra positiva, tá? Ou seja, o que quer dizer isso aí? Quer dizer que a curva de 10 anos, ela ficou, né, o juros de 10 anos ficou maior que os juros de 2 anos, tá? Antigamente, ao contrário, tava situação ruim aqui, né? Então, quando a gente tem a desinversão da curva de juros, tá? Com o emprego aqui, ó, o desemprego aumentando, pessoal, a gente tem, né, um cenário catastrófico aqui pros mercados, ó, tá vendo? De novo aqui, a gente desinverteu a curva, ó, tá? Crise subprime, bolha.com, a gente teve aqui, ó, Black Monday também aqui, ó, tá? Então, agora, pessoal, não tá sendo diferente, a gente tá tendo também aqui o desemprego aumentando nessas línguas, ó. Olha como o desemprego tá aumentando aqui, ó, tá? Então, essa é a preocupação aqui agora, né, que você tem que prestar de olho. Por isso que o payroll é importante pra gente avaliar se a gente vai ter um cenário de hard lending, né? Que eu tô apostando no hard lending, né? Eu tô apostando nisso, acho que não vai ser difícil. O Banco Central Americano demorou pra cortar juros aí, né? Então, é bom se preparar pro impacto, tá? É bom se preparar pra isso. Mas não quer dizer que os mercados vão corrigir agora, em setembro, né? A gente pode ter ainda, né, mais alguns meses aí do mercado subindo, né? Até formar um topo, etc, SP500, tá bom? Então, esse é um ponto importante também, tá? Pra você sair shortando o mercado agora. Eu acho que no curto prazo o Bitcoin tá, inclusive, tô otimista no Bitcoin no curto prazo, tá bom? Então, assiste esse vídeo aqui, tá? Do Game of Thrones, que é legal. Aliás, os vídeos deles são bacanas, tá? São bacanas, um pouco contraditórios aqui, mas são vídeos interessantes. Eu voltei a assistir porque ontem pesquisei isso aqui, que teve muita gente perguntando lá no Instagram, tá? Então, eu acho que vale a pena assistir esses vídeos aqui deles, que eu acho que dá pra ter uma ideia dos jogadores. Então, inclusive, fala aqui da política aqui do Banco Central-Americano, né? E, realmente, eles demoraram pra cortar juros, né? Só que não tinham como cortar também, né? A inflação tá altíssima, né? Complicado. Pessoal, o Bitcoin tá na casa aqui dos 57.900 no momento, tá? Eu ainda tô postando o Bitcoin, pega a liquidez aqui embaixo, nos 55, é a região que eu vou estar de ouvir pra comprar, tá bom? Então, vamos ver, eu vou tentar dormir aqui agora, tá? A situação é complicada, tô realmente mal aqui. Desidratado, complicado. Não sei o que aconteceu aí. E alguma coisa que eu comi aí que não... Restaurante, enfim, tá? Então, tem que ver o que vai rolar aqui agora, mas fiquem de olho na região dos 55, que a gente tem liquidez, eu mostrei pra vocês nos últimos vídeos. E eu acho que tem que acompanhar agora, de fato, o mais importante, a volatilidade importante vai ser o payroll na sexta-feira, tá? Sexta-feira, provavelmente eu vou fazer live pra vocês e pedir acompanhência junto, pra ver se realmente o payroll... Se sair ruim, realmente a gente tá indo no cenário, cenário catastrófico aí, né? De desemprego alto, desinversão da curva de juros, e geralmente isso aí é acompanhado com recessão, tá bom? Beleza? Não esqueça de deixar o likezinho de vocês aí, que é muito importante pra apoiar os conteúdos, tá? Eu peço desculpas, eu não vou conseguir fazer... O pessoal pediu aqui no meu canal, né? No último vídeo, me pediram aqui pra fazer análise das altcoins, né? Então eu tinha separado aqui, inclusive, as altcoins pra fazer. Recomendo você assistir esse vídeo aqui, fiz ontem, tá bom? Acho que tá bem feito esse vídeo, a análise tá boa, tá válida ainda, tá? Tá muito válida essa análise aqui. E o pessoal comentou aqui vários comentários de altcoins, tá? Pendle aqui, ó. Tá, eu vou separar as altcoins pra analisar. Se você quiser outras altcoins aqui, bota aqui no comentário desse vídeo aqui de ontem, tá bom? Deixa o likezinho também, que é importante. E eu vou olhar aqui, talvez amanhã eu já tô 100% eu consigo olhar de fato as altcoins aí, tá, pessoal? Mas hoje eu tô sem condições, tô dor de cabeça aqui, não dormi nada. Realmente me pegou de surpresa esse negócio, não imaginava, tá bom? Então, pelo menos é isso, um abraço. Vejo vocês aí uma boa terça-feira e a gente se vê na próxima. Um abraço, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança